Meu cumpade, tá no churrasco, tá fudendo aí, cumpade Coisinha, meu cumpade Comprei oito quilos de carne, aí tô assando aqui pra mim comer De boa Você quer? Quero sim, meu cumpade Beleza, demora um pouquinho, na hora que termina de assar o rolo, dá um pedaço daquilo ali Depois a pessoa fica dizendo que eu sou ruim Ah, pô, tem um ar Você é boa demais, meu cumpade Uhum A gente não pode sair de casa que o menino vem tudo atrás, rapaz Rapaz, menino, é coisa boa, minha cumpade Tá pronta já Bota mais uma massa pra assar, meu cumpade Não tem mais não, rapaz Você era oito quilos, mas desde ontem que eu tô comemorando a vitória do meu candidato E tô comendo Oxente Pois, cumpade, seis pedacinhos aí Vocês querem oito quilos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, cumpade, você já comeu demais, então Já que você já comeu oito quilos A boca, a boca Se a carne é minha, posso comer o tanto que eu quiser Essa minha menina aqui, ó, não como não, é vegetariana Vegé é o quê? Não como carne, cumpade Cadê essas coisas aí? É Não sei não Você não comeu ainda não, né? Pode dar um pedaço dela pra mim Você não Aqueles olhadinhos que eu comido não, né? Esse aqui Pode dar um pedaço dela pra mim Esses dois é meu, minha cumpade Pedaço dela É meu Bora, minha filha, que aqui não vai ter mais nada pra nós não Acabou, tem farinha aqui, minha mãe Acabou disso e eu sou água em casa Vamos aqui Coisinha, coisinha 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 Coisinha